Olha só o meu jardim, hoje amanheceu mais florido, olha a floração dessa mamilaria pessoal, que coisa mais linda da vida, olha isso, ela tá aqui dentro, nesse pote aqui de barro, semana passada, semana atrasada se não me engano, coloquei essas pedrinhas, essas pedrinhas são muito boas gente, porque ela suga a água e não deixa que o substrato fique super molhado, né? Principalmente para cactos e suculentos que não podem, não pode cacto e suculenta ficar encharcado, e eu tenho essa mamilaria gente, desde o ano passado, era só essa bolinha, e olha só, já saíram três mudinhas, ela é bem difícil de fazer muda gente, porque ela tem esses ganchinhos aqui gente, que agarra na mão da gente, nessas pontinhas aqui gente, ó, tá vendo? Olha, ó, eu preciso comprar uma luvinha gente, uma luva específica para mim cuidar dos meus cactos, mas olha que coisa mais linda gente, que é isso galera, que lindeza né? Que perfeição de Deus, e tem muita gente que diz, Carlos, meus cactos, minhas suculentas não floriram ainda, aqui tem muitas suculentas gente, que ainda não tive floração delas, né? Eu acredito que cada planta tem o seu tempo de florir, e com estimulação também, né? Colocar NPK, colocar uma adubação boa, um de mioco que é muito bom, então, se você colocar uma adubação boa, acredito que a planta ela se desenvolve mais rápido, né? Essa daqui eu coloquei um pouquinho gente, de NPK, até uns 15 dias, e aí saiu esses três botões aí gente, ó, esse aqui já abriu, estamos esperando esses outros dois, coisa mais linda E minha gatinha, como sempre, vocês até falaram aí no vídeo, né? Cala-se o gatinho olhando, pra onde eu vou gente, essa bonitinha vai, pra onde eu vou ela tá lá, mas no momento ela quer ir, pega a bunda, isso, ó, bora lá meu filho, bora, 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 ela pede para ir para a rua, tá vendo? Olha o solzinho que a planta gosta, gente, que a planta necessita, olha isso, esse solzinho da manhã é ideal para qualquer tipo de planta, qualquer planta que você tiver, vai gostar Essa daqui, gente, ó, morreu Eu vou até tirar ela daí, pita feia Eu acho que eu reguei demais por ela ser uma mudinha, né? Ela morreu, mas olha só gente, que linda Então com essa plantinha hoje, gente, eu quero dizer pra você, não desista, não desista de lutar, não pare, não pare Aí, vá em frente, diga, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao fraco assim, eu sou forte, se você tá fraco no dia de hoje, diga assim, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece É assim que a gente vence nossas batalhas, não é desistindo, tá? Não, é enfrentando-as, não é parando que você vai conseguir É enfrentando, né? Eu sei, eu sei que você não pode sozinha Eu sei, eu não posso sozinha, mas tem um que pode por nós, que peleja por nós Tem um que nos guarda, tem um que nos preserva, tem um que não deixa que a gente se abale, tem um que não deixa que a gente caia, né? Que é o leão da tribo de Judá, que é o nosso senhor, né? Que é o senhor dos exércitos, tá? É o guerreiro, tá? É o príncipe da paz É ele, gente, que não deixa que a gente caia Por mais que a gente esteja triste, pra baixo Por mais que a gente esteja sem o senhor, estou quase caindo O senhor, ele nos levanta e nos põe de pé, tá? Já dizia o salmista, né? Olhei para os montes, né? Olhei para o alto, disse, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde, porque ele estava convicto de onde vinha o socorro dele Ele disse assim, o meu socorro vem do senhor, que fez os céus e a terra Então é isso, gente, é isso, é isso Agradeço a Deus pelo dia de hoje, tá? Confie, continue firme Deu vontade de eu falar isso pra vocês, tá? Espero muito, muito que vocês estejam bem E meu vídeo é sempre assim, gente Eu falo de planta, mas eu falo da grandeza do senhor Em nome de Jesus Isso aqui não for grandeza de Deus, gente Eu não sei nem o que é Planta é vida Planta alegre a nossa alma, né? Então, gente, é isso É isso, gente Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser e permitir, gente Tchau, tchau, tchau 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 Tchau